E vamos falar agora sobre aposentadoria, mudança do teto, contribuição do INSS com a definição da inflação do ano passado. Nós temos uma redefinição desses valores e nós vamos falar sobre essa situação toda com Emerson Lemes, que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Emerson, boa tarde. Muito boa tarde. Bom, Emerson, vamos começar aí pela questão do teto de pagamento, que foi para R$ 6.433,57, mas aí sobem também as faixas de contribuição dos empregados com carteira assinada, com domésticos, trabalhadores, avulsos. Tudo isso foi atualizado. Isso com base no INPC, que é de 5,45%, e o índice que vê bem acima do IPCA, que é a inflação oficial. Então tem um ganho aí em relação à inflação oficial, mas tem um custo também, não é? Então, o INPC, na verdade, além de ser o IPCA, o índice oficial, mas o INPC é o índice que mede o custo de vida das famílias que vivem com até 5 salários mínimos. Então nós temos uma medida de inflação geral e uma outra para essas famílias com renda mais limitada, e essa é a regra utilizada para atualização, tanto de benefícios previdenciários, quanto do teto, desses limites todos de contribuição. Há uma diferençazinha aí de análise de índice, entende? É, e isso tem atualização também com base no salário mínimo, não é? Que o valor agora foi para R$ 1.100. Então, o salário mínimo tem uma política diferente, né? Os governos vão mexendo, ele não poderia ter reajuste abaixo dessa mesma inflação das famílias de baixa renda, que seria medida pelo INPC. Como o governo publicou o novo salário mínimo ainda no final de dezembro, não se tinha o INPC do mês de dezembro, e com a ausência deste INPC, o resultado do salário mínimo acabou ficando abaixo, né? Quase R$ 2,00 abaixo do que seria o reajuste pelo INPC. Quer dizer, usando o INPC no salário mínimo, ele iria para R$ 1.101,95, o governo levou a R$ 1.100,00, e não sabemos se haverá algum novo acerto nisso. O ano passado aconteceu isso. Foi publicado o salário mínimo de R$ 1.039, mas em seguida a inflação saiu e falaram, olha, a inflação foi maior. E então, em fevereiro, o salário mínimo foi para R$ 1.045,00. É possível que esse ano aconteça a mesma coisa. Vamos ver. Tem a definição também do salário mínimo por estados, e alguns estados têm um valor superior a essa média nacional que é definida pelo governo federal. Isso sai mais à frente, né? Aí vai depender também da política de cada estado, da legislação de cada estado. A maioria deles tem esse aumento em maio, né? Por ocasião do dia do trabalho, como uma homenagem aos trabalhadores. E é o piso salarial estadual que não vincula a previdência social, né? Esse salário mínimo estadual, na verdade, piso salarial estadual, vale para negociações coletivas, para categorias que não estejam organizadas em sindicatos, ou que os sindicatos não tenham conseguido negociar reajustes, mas não se aplicam aos benefícios previdenciários. É, agora tem essa diferença, né? O salário mínimo teve uma correção inferior à do teto, né? Quem recebe outros valores acima do salário mínimo terá uma correção maior, a não ser que venha essa correção do mínimo. Agora, o grande problema para o governo é o peso que o salário mínimo tem nas contas em geral da Previdência, que uma fatia enorme dos aposentados e pensionistas recebe o mínimo. Então, qualquer acréscimo tem um impacto muito grande do ponto de vista financeiro, e agora estamos no momento de o governo apertar o cinto, né? É verdade. E talvez não seja só esse momento. Em vários momentos aí da história, o governo tem que andar de cinto apertado, e o salário mínimo sempre foi objeto dessa discussão, né? Não dá para aumentar muito, porque vai explodir tudo, a Previdência não vai suportar, a própria assistência social, enfim. Tem muitas vinculações ao salário mínimo. Então, até por isso, a legislação é meio folgada, deixa que o Poder Executivo tenha uma política própria para o salário mínimo, não é? Agora, como é que fica a situação daquelas pessoas que estão com pedido de aposentadoria parado no INSS? Nós tínhamos uma fila enorme no ano passado, o INSS teve problemas também, porque teve o trabalho remoto, as agências, depois quando houve retomada, houve problemas também, mas não conseguiu desafogar. As pessoas agora têm o valor do benefício, quando for receber, corrigido, atualizado, e tem o retroativo também. Isso, vamos imaginar uma pessoa que tenha pedido uma aposentadoria em abril do ano passado, e até agora não saiu, vai sair agora. Essa pessoa vai receber a aposentadoria de abril do ano passado, até agora, atrasada, devidamente atualizada pelo INPC, e já com o reajuste de janeiro. Então, digamos que saia esse benefício agora em fevereiro para essa pessoa, ela já vai receber o valor de fevereiro reajustado, porque o benefício que ela pediu é lá de abril do ano passado, e esse direito que você está adquirido desde que ela requereu, né? Só tiver tempo de analisar ainda, mas quando analisarem, pagam todo o atrasado devidamente corrigido, e com o reajuste já de 2021. Agora, tem ocorrido um problema grave, que além do excesso de pedidos, né? E muitas pessoas aproveitaram, inclusive, desde aquela época em que houve alteração de regras, então tem uma fase de transição que muita gente quer aproveitar, né? Para não ter que trabalhar por mais tempo antes de começar a receber. E a estimativa é que no ano passado, cerca de 1 milhão e 200 mil pedidos foram rejeitados pelo INSS, foram negados. Isso é problema de documentação? Não só de documentação. Às vezes, a pessoa também não se enquadra numa regra de transição daquelas. Não tem o direito que ela acha que tem. Ah, porque eu ia fechar 35 anos em 2020. Vamos imaginar uma hipótese simples assim. Ah, o cara fechou 35 anos e apresentou o requerimento dele. Mas, em 2020, a regra já é a regra da emenda. Então, ele teria que ou pagar um pedágio, ou ter uma quantidade mínima de pontos, ou ter uma determinada idade. E, às vezes, o segurado não tem isso. E ele não tem, apesar de a imprensa fazer muita divulgação a esse respeito, nem sempre as pessoas conseguem entender. Porque são regras complexas, né? Vamos ser sinceros. A hora que a gente for conversar sobre as contribuições, meu Deus, esse negócio é mais enrolado que o meu cabelo. É muito complicado para as pessoas entenderem. Então, as pessoas pediram sem conhecer, sem saber a regra, e acabam pedindo sem ter direito, infelizmente. É, e a fila continua muito grande de pedidos de aposentadoria, até porque o desemprego aumentou. Muita gente que não consegue uma colocação busca aposentadoria para ter esse início. E se fala que agora, em pedidos e análises, estaria 1 milhão e 700. Então, essas pessoas podem esperar uma boa demora, né? Ah, com certeza. E teve outro problema nessa mudança de sistema, por conta da reforma, que os próprios softwares utilizados pela Previdência Social não foram atualizados a tempo. Ficaram, até hoje, está dando erro, tem problema. A gente acompanha isso muito de perto, porque eu atendo muita gente trabalhando com isso. E você vê que a Previdência, quando concede, às vezes ainda concede com erros. Porque os programas de cálculo utilizados pelo INSS ainda não estão perfeitos, de acordo com as mudanças. Então, vai ter muito problema pela frente. Imagina, sistema desatualizado, acumulou um monte de processos, porque o sistema não estava pronto para gerar os benefícios. Aí, uma vez que gerados os benefícios, aquelas pessoas que conseguiram tiveram seus benefícios calculados de maneira incorreta pelo sistema, porque não estava calculado corretamente. Aí faltou servidores, um monte de gente se aposentou. Veio a pandemia, o povo foi trabalhar em casa. Imagina um monte de problema. Com a pandemia, um monte de gente, como você acabou de dizer, ficou desempregada e recorreu à Previdência Social, tentando uma aposentadoria. Eu não vejo, sinceramente, uma melhora nos próximos 2, 3 meses. Infelizmente. É, em média, está levando uns 90 dias para a pessoa conseguir o benefício, desde que ele não seja rejeitado por todos esses problemas que nós falamos. E ainda em relação ao INSS, a novidade deste começo de ano é que o governo, mais uma vez, vai antecipar o 13º salário. Nós vimos aí no final do ano passado, muito aposentado, surpreso porque não recebi, esqueceu que recebeu lá no começo da pandemia. Esse ano pode acontecer a mesma coisa, mas é um reforço de caixa no começo do ano, né? Pois então. E talvez isso tenha impacto no salário mínimo, né? Não podemos dar um aumento decente no salário mínimo porque vamos gastar demais já com os abonos anuais, com os 13º dos aposentados. Veja que, como uma coisa puxa a outra, isso realmente pode trazer maiores problemas, né? Perfeito. Agora, para quem quer solicitar aposentadoria, qual seria a recomendação para ela ter um cálculo prévio e ver se teria condições para não entrar na fila com essa expectativa, não perder tempo tentando apresentar a documentação, onde se pode conseguir essa simulação? Porque o próprio INSS falou que faria essa simulação no site. Isso não funciona efetivamente? Eu morro de medo daquelas simulações do site do INSS, para ser sincero. O ideal é procurar um profissional especializado, alguém que realmente entenda de previdência social, tá? Não, é todo profissional que entende. Muita gente se mete a falar disso, mas fala bobagem pra caramba. Então, é procurar um bom profissional para fazer uma análise. Às vezes, em uma análise dessas, a conclusão do profissional é aguarde mais três meses, quatro meses, sua aposentadoria poderá ser bem melhor do que aquela que está sendo paga. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar. Para fazer com bastante cuidado. Então, procurar um profissional especializado é a primeira coisa que o futuro aposentado deve fazer. É, muitas vezes a pessoa tem pressa para receber esse dinheiro, quer se aposentar logo, depois se arrepende lá na frente, porque é para o resto da vida. Esse benefício vai ficar com benefício com valor menor por causa dessa urgência, né? Exatamente. É para o resto da vida. Aí, porque pediu correndo, vai receber mil reais a menos. É bem que são situações desse jeito. pô, milão a menos, ah, mil reais hoje. Ah, vai receber quatro mil, ia receber cinco. Cara, isso daqui a um ano. A gente está falando em doze mil, treze mil reais a menos na tua vida. Daqui a dez anos, são cento e trinta mil reais. Assim, de conta grosseira, hein? Sem fazer conta exata. É muito prejuízo. Às vezes, porque muitas dessas pessoas não querem contratar um especialista porque, ah, não, o INSS faz. Nós somos do Brasil, gente. Infelizmente, não dá para confiar no serviço público. É triste, mas nós não conseguimos confiar no serviço público a ponto de ter que procurar um especialista para atender as condições todas, né? Infelizmente, é assim. E com aposentadoria não é diferente. É isso. Nós ouvimos o Emerson Lemes, que é diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Emerson, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde.